É salão, digo enfim, bom que logo é o fim, até outra das noites dará É salão, digo enfim, bom que logo é o fim, até outra Das noites dará Lá, digo enfim, bom que logo é o fim, até outra das noites dará É salão, digo enfim, bom que logo é o fim, até outra das noites dará